Planalto Reserva 2021, Branco do Douro, um pingolê da Casa Ferreirinha. Olha, e agora temos aqui melão. E toda a gente sabe que melão vai bem com presunto. Por isso, hoje começamos pela harmonização. Planalto casa bem com presunto. Se não conseguem alcançar este aroma, experimentem rodopiar o copo algumas vezes e depois acho que é bem perceptível o aroma a melão. Outra coisa que eu encontro aqui é que, ainda sendo um vinho com 12,5 graus de volume, consegue-se sentir o álcool. Possivelmente porque, como é um pingolê de 2021, ainda é jovem, ainda não está bem educado. Portanto, convém arrejar um bocadinho este pingolê. Gosto do que vem ao nariz. É um cheirinho a verão. Vem frescura, vem esta fruta e vem também uma pergunta com o pequeniz. Então, não me metes à boca? E a primeira sensação que tenho na boca, em termos de textura, é como se me tivessem metido aqui um bocadinho de manteiga líquida no teto da boca e abre ainda mais o apetite para o presunto. E o estado em que a nossa boca fica no final diz-nos que este é um vinho seco, porque parece que acabámos de meter aqui uma frutinha seca e ficámos com a boca a fazer. O que é que isso quer dizer? Temos de beber mais um bolinho. Esta menina convém ser servida fria, 8, 10 graus, para não corrermos o risco de estarmos em pleno verão, com uma coisa quente na boca, onde sentimos só o álcool. E assim, a uma boa temperatura, conseguimos chugar tudo o que há de melhor nela e fazer jus ao preço que esta pequena tem, que são 4,49€ e avance já que é uma ótima qualidade de preço, sobretudo para a Malte, que gosta de vinhos mais secos. O Planalte é o pingoleu ideal para ter em casa, no frio, pronto para ir de saltar a rolha a qualquer momento. Vamos à praia? Já não vamos! Porque o elevador do prédio está estragado e nós vivemos num sétimo andar, rolha de Planalto, salta! Em termos de companhia gastronómica, eu confesso que quando olhei para o Planalto, antes de o provar, um vindo de ouro, branco, 12,5 graus de volume, pensei, pã, isto é um daqueles pingolês que vai na boa sozinho, não precisa cá de nada. A verdade é que, depois de me invadir, começou-me a dizer, olha que, se calhar é melhor meteres aqui um presuntinho, um queijinho, um aperitivo, possivelmente porque tem um perfil mais seco, se calhar se não fosse um vinho tão seco, dizia, olha, se me levais para a praia ou para a piscina, fazemos a festa aos dois, eu e tu, tu e eu. Planalto, 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 porque brilhas tanto assim, deixa a escuridão da noite, vem brindar perto de mim. E esta menina, este clássico, que é uma bomboca em termos de qualidade, preço, fica na divisão Boteco e arrecada 8,2 pontos. E agora, se me permitem, com todo o aclamado respeito que tenho por vocês, eu já volto, vou só abrir outra. Planalto, Planalto, Planalto.